Oi amores, tudo bem? Voltei com mais uma resenha capilar. Hoje eu vim falar sobre mais uma linha da Always Care, que é a linha Keep Calm e Recupera. Eu recebi essa linha pra teste da loja Clube dos Fios. No box de informações vai estar o endereço da loja. Eu vou deixar o link mais um cupom de desconto de 5%. Então caso queira adquirir o produto e tenha dúvida em relação a preço, cotação de frete, é só você clicar no link que vai ser direcionado pra página da loja. A linha completa é enriquecida com manteiga de monóide do Tahiti, um complexo de aminoácidos. E a linha também é livre de sulfatos, parabéns, petrolatos e silicones. Então pra quem faz low pool, pode se jogar na linha. Eu comecei lavando meu cabelo com o shampoo. Ele é muito bacana porque ele não possui sulfato. E o que eu gostei é que ele faz uma limpeza muito, muito boa. Ele consegue fazer uma limpeza muito eficaz, muito bacana, que não resseca o meu cabelo. Meu cabelo fica excelente. E esse shampoo aqui já entrou, sabe? Pra listinha de shampoos e sulfatos que eu amei. Eu diluo o shampoo com a água. Eu pego um potinho, aplico o shampoo, boto a água, diluo e lavo o cabelo. Começo aplicando, aplico só no couro cabelo, vou massageando, espuma muito. Muitas pessoas têm receio de usar shampoo sem sulfato. Por quê? Porque o shampoo sem sulfato, ele não espuma. Então dá aquela sensação que o shampoo não dá limpeza porque não espuma. O segredo pro shampoo espumar muito é só você diluir ele na água. Desde a primeira lavagem, seu cabelo já vai espumar bastante. Porque ele tá diluído e isso dá uma sensação de limpeza. E realmente ele limpa, não é só a sensação. O couro cabelo fica muito limpinho e o fio não fica ressecado. E isso é top, isso é fantástico. Assim que esse aqui acabar, com certeza eu vou querer ter outro. O condicionador eu já não utilizei tanto, mas as vezes que eu utilizei eu gostei bastante porque ele deixa o meu cabelo com muito, muito brilho e maciez. A máscara é uma máscara muito, muito bacana. Gente, o cheiro todo da linha é um cheiro assim, bom. Porém não é aquele cheiro assim, diferenciado, aquele cheiro ativo. É um cheiro assim, simples. É um cheiro de creme comum. Então eu recomendo que você deixe o cabelo um pouquinho mais úmido quando você for aplicar. Pra que você possa ter uma melhor performance da máscara no momento da aplicação, quando você for luvar, pra te ajudar a luvar. Então eu recomendo que você deixe o cabelo um pouco mais úmido. A máscara também possui a manteiga de monóide do Tai Chi, a caixinha do Pará e um brinde de aminoácidos. E também ela conta com óleo de argã em sua fórmula. Conta também com óleo de coco, o extrato de gardênia e óleo de girassol em sua fórmula. Ela é uma máscara que possui componentes das três etapas do cronograma capilar. Componentes hidratantes, nutritivos e reconstrutores. Sendo que pro meu cabelo ela deu um efeito mais hidronutritivo. Eu não senti muito efeito de reconstrução. Eu senti mais um efeito de brilho, de nutrição no cabelo. E senti uma leveza muito, muito boa. Uma leveza e um volume que a hidratação consegue dar. A hidratação consegue deixar o cabelo mais leve, com um volume bacana, tá? Não é um volume armado. É um volume assim, de cabelo mais soltinho, mais leve. Pro meu cabelo ela deu esse efeito. E uma máscara que vai render muito, tá? Um pouco que você aplica no seu cabelo. Já espalha bem no fio. Eu acho muito engraçado quando eu recebo um comentário tipo Ah, Denise, o seu cabelo já tá ótimo, tá muito cuidado, muito hidratado. Então tudo funciona. Ou então, ah, toda a máscara pra você é boa. Não, gente, nem sempre. Quando o produto não funciona pro meu cabelo, eu venho aqui e mostro. Como já teve casos aqui no canal. De usar um produto, o produto não ser bacana. E eu vim e trouxe a realidade pra vocês. E vai me receber perguntas do tipo Seu cabelo não estraga você utilizando tantos cremes diferentes. Gente, tratamento é sempre bacana. O cabelo pode vir a danificar se você faz químicas diferentes. Diversas químicas, o excesso de química no seu cabelo com certeza vai danificar. Porém, você tratar do cabelo, você cuidar, você testar novos produtos, isso não vai danificar o teu cabelo. Quando você utiliza uma linha toda, a vida toda, desde que você nasceu até agora, é óbvio que essa linha não vai fazer mais efeito no seu cabelo. Porque o seu cabelo vai haver um acúmulo daquele produto. É como se o seu cabelo acostumasse com aquele produto. Então vai chegar um tempo que ele não vai mais fazer efeito. Por isso a importância de você fazer o cronograma capilar. Por isso a importância de você estar sempre renovando a sua linha. Alternando as linhas. Pra que você possa ter o melhor proveito do produto. E pra que seu cabelo venha a responder melhor também. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. De mais uma dica. Essa linha aqui tá super aprovada. Qualquer dúvida em relação ao produto, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá chegando aí agora. Não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, porque esse canal é muito bacana e será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim. Fazendo parte da família Diamond. Me segue lá no meu Instagram. Arroba Denison Diamond. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas em seu Facebook. E eu ficarei extremamente agradecido. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.